É madrugada do caos, o bate-boca come solta, fofocaiada também. Eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega pipoca, porque tá bobada. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo recheado de muita informação. Tudo que rolou na formação de roça, a treta pós-roça, você conferiu no vídeo que saiu às 8h30 da manhã. Se você perdeu, pode conferir ele aqui nos cards de informação. E não esquece que eu tô aqui ao vivo, meio-dia, 3h45 e 19h, pra gente conversar sobre tudo isso e muito mais. Afinal de contas, hoje tem prova da fazendeira. Volta, fazendeira! Quem você quer que volte? Kylie, a Jane ou a Nádia? Me conta aí, porque eu quero saber, tá? Mas deixa eu te contar o que rolou. A Jaque, inclusive falando sobre a prova da fazendeira, disse que não quer que a Jane volte de jeito nenhum, tá? Ela disse que aceita, inclusive, a Nádia voltar como fazendeira, mas a Kylie não. Só menos a Kylie. E a Raquel, nossa também. Não, nossa senhora, a Jenny não. E aí a Raquel, olha, até o peso das feias que feriu meu ego, no caso a Nádia, pode ser, porque aí se torna mais difícil. Não posso negar que ela tem uma torcida boa, mas Deus vai abençoar. Vai lembrar que elas brigaram muito feio logo depois da formação de roça. Eu contei todos os detalhes no vídeo, e inclusive a Jaque tá sendo acusada de intolerância religiosa, né? Expliquei os detalhes. Bom, já o Black disse que não se importa com todas as acusações que ele recebe, e aí ele tava conversando sobre, né, conversando ali e tal, e aí ele começou a falar do Sander, e que ele tá muito decepcionado com a recalculada de rota que ele deu, tá? O Black disse que gostaria muito também de ter enfrentado a Jenny na roça, pra saber o que o público pensa do embate dos dois. Ele disse que queria, porque assim ele teria a resposta que ele tanto quer, em virtude de todos, né, os atritos que eles já tiveram, o lance dela acusar ele de agressão, o lance dele falar da filha dela. Então, ele quer muito saber, né, se isso tudo realmente tá repercutindo aqui fora, como que tá essa situação, o que que... qual seria a resposta do público, né? Aí a Kylie disse assim, ó, de uma forma ou outra você vai saber. Aí o Black falou assim, eu queria que fosse nós dois pro público decidir quem tá certo nessa situação. Queria muito ter ido pra saber se eu sou esse cara maldoso e mau caráter que tanto falam. Babado, né? Aliás, o André já tá na roça, tá? Quem você acha que sai? André? Kylie? Ou Nádia? Ou Jenny? Acho que se Jenny não volta a fazendeira, ela roda, hein? Você não acha? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber, tá? Bom, já a Nádia comentou, né, sobre a conversa que ela teve com a Raquel depois do programa do Faro. Ela disse que a Raquel quis oprimir ela, tá? Ela tava conversando isso com a Lily, que ela tá super colada na Slava Fia, né? O lance é que as meninas do La Máfia esqueceram ela no Resta 1 e, inclusive, a própria Simeone depois ficou meio mal por causa disso, né? Bom, meio mal. Comentou, né? Porque eu acho que meio mal, meio mal, meio mal, ela não ficou. Acho que ela só comentou porque viu que deu ruim. Aí a Lily falou assim, ó, você respeitou a vez que ela falou e falta a sua vez, né? Na sua vez de falar, ninguém respeitou. Por quê? Porque quando foi na hora da votação, ela tentou falar, mas não deixaram, né? Aí a Nádia detonou. Aí disse assim, até a Raquel, que é tão jornalista e culta, tentou me manipular. Ela falou, eu sou mais velha que você e você tem que falar. Oxi, não vou falar, não? Nem minha mãe fala assim, querendo me oprimir. E aí eu me afastei. Ela falou sobre isso na hora da votação, tá? E a Raquel disse que não falou que ela tinha que ouvir ela porque ela era mais velha. Eu não lembro da Raquel ter falado isso, tá? Tô querendo esse flashback aí. Mas eu não lembro disso. Você lembra? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Bom, lá no QG da Fofoca, aca conhecido como a dispensa da Fazenda 15, a galera tava conversando e tava criticando o André depois que ele falou que o Radamés é um jogador fraco, tá? Isso aí pegou muito mal entre eles e o pessoal tá achando ruim. Mal sabem eles que aqui fora a gente pensa a mesma coisa. Apesar de ontem, Radamés ter dado o nome dele e usado o poder, né? Se bem que o poder era um mais forte do que o outro, né? Ele não tinha muito, muito pra onde fugir. Bom, aí eles falaram assim, ó. O Radamés disse, na hora que ele me chamou de fraco, eu botei sem dó me chamar de fraco com meus filhos me assistindo. Jamais faria isso dele, que falaria isso dele, que ele é um homem fraco. Aí o Yuri falou assim, ó. Que ele tem um egozinho, né? Quando vai pra cima dele, ele se descontrola. Ele fala com um tom de superioridade. E o Radamés, os outros jogam em grupo e ele joga sozinho, né? Bom, só que daí, minha gente, o Yuri falou que o André que tem um egozinho, né? A gente já vai chegar no lance do ego do Yuri também, chega lá. Só que tem um vídeo que tá repercutindo muito nas redes sociais e a gente não pode perguntar que é, obviamente, que não é Family Friendly. Por quê? Antes da votação, a Simone deu uma apalpada no Piru do Chai. Ele tava passando assim, ele tava vindo. E aí, tava ela de frente. E aí, ela pegou assim, meio que por trás, assim, ó. Ups! Deu uma apalpada. E o Chai, meu Deus, o que que é isso? Olha aqui o que ela tá fazendo, não sei o quê. E aí, o pessoal já falou que o quê? Que é assédio, né? E que se fosse ao contrário, o Chai já tava expulso. Maior polêmica, viu? Tá rendendo. O que que você acha? Me conta aqui, porque eu quero saber, tá? Tão pedindo a expulsão aí da Simeone. Bom, já o Chai disse que ficou claro que o pôr do sol faz sim combinação de voto. Ele disse que na votação ficou transparente, mais transparente possível, pra ver que o grupo deles combinou voto sim. Tanto que a Raquel falou que não votaria no Black, porque ele já tinha voto suficiente se não ia votar. Sabe o que o Black falou pra mim? Que nunca a Raquel ia votar nele. Bom, lembra que eu te falei do Yuri ter um ego, né? Um ego inflado, né? Ele disse que a Kali age de forma maliciosa com ele desde que a Natália saiu. Que fica encostando nele. Ah, cara, muito, muito irresistível, né, seu Yuri? Que é irresistível. Se tem alguém irresistível no mundo, é Yuri. Uhum, tá bom. Aí ele disse assim, ó, tava bolado com ela. Porque desde que a Natália saiu, eu sinto muito a malícia dela comigo. Ainda mais quando ela bebe. É uma grande falta de respeito com a Natália. No dia que ela ficou bêbada, tava eu, ela, o Black e a Alicia na cozinha. E eu fiz um pratinho pra ela. Ela passava encostando em mim. Chegou uma hora que eu tinha acabado de comer. Tava fechando a farofa. Eu tava de calça e sem camisa. E ela passou a mão aqui assim, ó. Aqui assim na minha barriga aqui, ó. E eu esbarrei nela e derrubou a farofa toda. É que tu é irresistível, Henrique. Realmente. É a pessoa mais linda que já passou pela Fazenda 15. Sintam toda a minha ironia. O garoto se acha, né? Te enxergue, Yuri. Se não fosse a Anitta, a gente nem te conhecia? Francamente. Apareceu só duas vezes quando foi fazendeiro? Se não, a gente nem lembrava de ti? Para, Anitta. Eu nunca vou te perdoar. Bom, aí a Alicia também tava irritadíssima com o elenco inteiro, tá? Ela disse que faltou pouco pra mandar o Lucas tomar no look dela. No look dele. Aí disse assim, ó. A chance da gente ir nas próximas roças várias vezes é grande. E eu não tô nem aí. Não vou ficar passando a mão na cabeça de quem não merece. Não vou fazer amizade com quem não merece. Não vou dar sorriso pra quem não tem o mínimo de respeito comigo e com vocês. Só não mandei o Lucas tomar no look dele por respeito a você, a Raquel e a Jaqueline. Porque eu fui educada. Bom, só que na casinha da árvore virou churrasquinho de Sander, tá? O pessoal tava detonando ele. Chamaram que ele é sem opinião. E a Kali detonou. Aí disse que acha engraçado que uma pessoa que tem a história que ele tem aqui fora, que passou por várias coisas, que escreveu dois livros, e quando chega ali tem esse comportamento que nem parece que é a mesma pessoa, né? E aí a Alicia falou. É um comportamento totalmente passivo, sem opinião. Maria vai com as outras. E aí o Black falou. O objetivo dele não é ser votado. Aí ele vai no bonde da galera. Se ele compra uma briga com a galera que quer votar em mim, ele pode ser o alvo. E aí o Black falou que se a Jenny sai, aí que ele quer ver. Por quê? Porque aí eles falam mal do Sander e aí na sequência vão falar mal do La Máfia. Porque o Black falou que se a Jenny sair, eles querem ver a cara da Simeone. Como que ela vai ficar? E ele disse assim, ó, eu vou olhar pra ela e vai dar vontade de falar o que ela falou pra mim do Tom. Vai sair um por um. Vai dar vontade de olhar pra ela e falar que vai sair um por um. Só que a Alicia acha que se a Jenny sair, é bem capaz da Simeone bater o sino, tá? E aí eles criticaram a Simeone. Disseram que ela se acha a dona da razão e que estão só esperando. O Black falou, ela se acha a pessoa mais sensata e inteligente do universo. O pessoal idolatra ela. Aí a Kylie falou, tô só esperando um ai pra ela falar algo comigo. Quero saber. Vocês imaginam uma treta de Kylie com Simeone? Vai ser sensacional. Será que ela bate o sino se a Jenny sai? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber, tá? Bem que o Black podia falar na cara dela que ela que disse que ia sair um por um, né? Ia ser épico. Bom, eu vou estar de olho, vou te contar tudo isso e muito mais. Confere o vídeo que saiu às oito e meia da manhã com todos os detalhes da roça, tá? Porque daqui a pouquinho, meio dia, eu tô ao vivo pra gente comentar tudo isso e muito mais. Eu volto também, três e quarenta e cinco da tarde e às sete horas da noite. Então daqui a pouco, tchau, tchau.